Música 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 Chegando em um caminho diferente de Salvador Aqui você tem que desembarcar através da escada Música Estou aqui em São Luiz, a capital do Maranhão Estou na orla de calhau E vou mostrar um pouquinho da cidade Aqui de São Luiz São Luiz também tem uma boa faixa De praia Porém, eu já tinha ouvido Falar que na maior parte Do ano, as praias daqui Não eram muito boas pra banho E dá pra notar que tem uma orla bem bonita Hoje o tempo Tá bem tranquilo, diferente de ontem Quando nós chegamos, mas veja que Hoje mesmo com o tempo equilibrado As ondas aqui parecem ser um pouco fortes E também a característica da água Da coloração da água parece ser um pouco escura Não sei se é em virtude do tempo de ontem Pelo menos nessa região aqui de calhau Não é uma água cristalina Música Ao longo da orla aqui tem várias Várias barracas como essa aqui, né? Na verdade são bares Vários restaurantes a vira mar Com uma estrutura muito boa E eu percebi que ao longo de toda a orla As estruturas são bem parecidas E uma vantagem também é que essas barracas Elas funcionam Funcionam à noite Ontem até por volta Aí de umas nove horas Dava pra Perceber que tinha música ao vivo Acho que nessa barraca aqui na frente mesmo Tinha música ao vivo aí Até umas nove, dez horas da noite Música Ao longo dessa orla aqui A gente percebe que tem várias posadas Vários hotéis De modo que Pinchas pedra nessa região aqui Está numa localidade muito boa E daqui também é mais fácil partir Para o resto da cidade Aqui tem mais uma barraca E daí pra frente Tudo são estruturas como essas aqui Ao longo da orla Um local realmente muito bom Para quem vem aqui para São Luís E quer se hospedar numa orla Num local bonito aqui da cidade Agora eu vou lá para o centro da cidade De lá eu quero pegar uma balsa E atravessar aqui a Bahia E ir até Uma cidadezinha histórica Que tem do outro lado De nome Alcântara Música 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 Não deu pra ir pra Alcântara Porque Aqui as embarcações saem De acordo O estado da Maré Como hoje a Maré estava tranquila Saiu logo sete horas E não tem Embarcação durante o dia Então saiu às sete da manhã E agora só vai sair Essa daqui Só no finalzinho da tarde Então não vai dar pra ir Para Alcântara Vamos visitar então O centro histórico Que é logo a ser próximo I grew up in a place I've eaten my mind up here almost daily It's how I pass time No opinions safely It's how I understand What I want in this place See Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong What fame brings But Success is a finicky As zonas bastante limpas Embora o centro histórico Não sei se é devido O horário Não tenha Muito movimento Vamos dar uma batalharia Na Casa das Turas Que é uma espécie de mercado Que vende produtos da região E também lembrancinhas Para quem quer Levar aí para os amigos Aqui como é comum Nas grandes cidades Cidades que tem Esses centros históricos Existem algumas Algumas construções Que estão em reforma Essa aqui por exemplo Está com Um material de sustentação Para que não caia Em todas as cidades Históricas brasileiras Portanto Vai ter sempre Essa parte Do centro histórico Que é bastante cuidado Mas também tem As áreas Onde tem esses prédios Históricos Reino As prédios antigos Em ruína Aqui já se vê Algumas lojinhas Mas não se nota Muito o movimento Do público por aqui Aqui próximo Também tem o Museu do Reg Porém Essa hora não é aberta Só é aberta a partir Das 13 horas Entrando aqui no mercado Casa das Tuas Em diversos artigos Que lembrancinhas Livrarias É um mercadinho Bem compacto E aqui tem a cachaça As cachaças Não? As cachaças Arteza Eu gosto de experimentar Este que é um doce Tradicional Aqui do Maranhão O doce de espécie É feito de trigo E coco É uma base crocante E aqui por cima Um docezinho Mais macio Com uma pequena Decoração Legal Gostoso Então esse aí O mercado da Astúlia É muito parecido Inclusive com O mercado modelo Em Salvador Vendem alguns produtos Para lembrancinhas Aqui também Pode encontrar A cachaça Aqui própria Do Maranhão E também Uma cerveja Que é fabricada Aqui também Além Do doce de espécie Que é isso Que a gente acabou De provar Aí Estou aqui No museu Do reggae Aqui no Maranhão É um museu Bastante emblemático Que representa bem A cultura maranhense Que valoriza bastante A questão do reggae Do reggae raiz E nessa visita Ao museu Você tem uma explicação De toda a origem Do reggae E das pessoas Que influenciaram O reggae Aqui no estado Do Maranhão E uma das características Do reggae Aqui é que Diferente da Jamaica Por exemplo É um reggae Que lá é dançado De forma mais livre Aqui se dança De forma agarradinha Vamos entrar aqui E conferir um pouco Do museu Esse aqui é um tipo De aparelho A radiola Que é muito famosa Também No reggae Aqui do Maranhão É uma espécie De instrumento Como se fosse Uma misa De DJ Porém voltada Para o reggae E essa daqui Foi uma doação De um artista Da região Que foi muito Famosa aqui também Aqui se vê Diversos discos Discos de vinil E em cada lugar Que se olha Nas paredes Tem referência Ao reggae Original Uma guitarra Doada Pela tribo de DJ Bem como Essas baquetas Aqui também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui no centro histórico também de São Luís que fica a área comercial, essa rua aqui bastante movimentada, um comércio forte aqui com várias lojinhas, basicamente é um comércio de lojas, lojas de roupas, diversos tipos de artigos, farmácias e tudo mais, é um calçadão reservado somente para o pedestre. E vale salientar a dimensão aqui do comércio, daqui eu estou enxergando mais ou menos um quilômetro aqui à frente e o que se vê são pessoas na rua apenas, muito grande mesmo aqui o movimento. E de certa forma me surpreendeu, porque eu não imaginava que tivesse uma área tão movimentada como essa aqui, e estou vendo que o comércio aqui é bastante forte, pelo menos nessa região aqui, o comércio é bastante forte, e existe uma movimentação muito grande de pessoas, isso hoje que é uma sexta-feira. E finalmente chegamos aqui no Espigão, essa entrada aqui que vai até lá próxima do mar, é um lugar bem legal para pegar um pôr do sol, infelizmente hoje não vai dar para pegar um pôr do sol porque o tempo está nublado, o que de certo ponto é bom também, porque aqui costuma esquentar muito, fazer muito calor, então para caminhar na cidade é bem legal e conhecer a cidade. Agora há pouco a gente estava lá no centro histórico e caminhar por ali com o sol quente é muito ruim, mas aí você perde aqui, que seria um pôr do sol legal, e a gente vai apenas fazer uma caminhada aqui até aquele finalzinho ali. Saindo aqui agora da rodoviária de São Luís, vamos direto para a cidade de Barreirinha, para visitar os Lençóis Maranhenses. E aí